e aí meus joias agora que nós libertamos o titã epitemeu né da sua seu cativo aqui a gente vai até o irmão dele o prometeus aquele que criou o homem né e segundo o epimeteus é ele que pode ajudar mais e meteus criou o velho de ouro né foi sua maior criação a gente matou ele para tirar tirar o titã da sua sabe do seu sacrifício que aqui o tártaro é osso né e só que muitos dos pedaços dele do titã estão aqui pedaços venenosos né ele mesmo deixou mas não que ele quisesse uma coisa assim né vamos ver aqui pra cá eles passam uns busão aí né não é nenhum vento celestial de nenhum deus não parece que é o corvil do rádiz mesmo cheio de coisa a gente vai tentar achar o prometeu se não me fala falha a memória prometeu aquele titã né certo é os pedaços de prometeu agora eita motinho só que deixa eu ver a peraí aqueles ovos ali a gente tem que atacar cara destruir isso aqui que isso aqui atrapalha a gente é melhor a gente atacar agora antes que eles nasçam desses sei lá apareceu alguns ovos né mas daí aqui eles não tô vendo nada aqui quero pegar porra e tá com a massa também você faz isso ó ó é deixa comigo você pode ficar assistindo aí viu meu irmão ele tá de pinto matar assim a peraí 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 não 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 deixa comigo deixa comigo o herpes se eu soubesse que ia ser tão rápido ser assim tinha deixado para você então até o ar que se respira aqui no o arcturon é venenoso caramba a construção deixa eu ver rapaz foi pra cá que os titãs foram trazidos em uma sofrência só o próprio epitemeus tá falando disso né deixa eu ver pra cá tem uma saída que vai pra cá tem uma casinha lixo meu irmão e morre e e e e vamos 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 brinca com esses caras aqui desce o porrete peraí peraí a a e a a a a o o o o o o o o o foi eliminado por uma força celestial aqui, quer ver? Vamos ver se parei de novo, quem sabia é esse aqui, eita, não foi, essas criaturas aqui a gente tem que combatê-las nesse peste, nesse tablado aqui de pedras lá, no lodo, nesse distância verde aí, são mais complicado de combater, aí, despedecei, vem pra cá, e tem mais, e tem mais, e tem mais, tem, diz comigo, ah tem dois, tem dois que quer apanhar, é maçã, agora você, olha, olha, você até brilha meu, é um, oh meu Deus, eu tô abençoado hoje, cadê, eita, Hércules, olha lá, o Hércules pega um só aí já, ave maria, não é à toa que ele é um semideus, né, e aqui, o que que tem, cadê o Prometheus, é pra cá, será que a gente acha ele, por aqui, procurar, vamos procurar, deve estar por aqui, titã, um personagem desse tamanho, não é, ah não, de novo, eu prometi, Tôca, você é o que me enviou para esse paradis, mas por que você está aqui, não importa, agora, você merece ver o poder dos verdadeiros deus, veja, o poder terrível de Hecate, Putz, grito, pensei que a gente tinha acabado com esse cara lá na Micênia, eu vou falar que ele está iludido, Eu sou o maior pedaço do mundo do mundo do Parágrafo? Você não pode ver? Até os titãs se abençam seus corpos para o colapão de Tartaros, E no caminho desse caminho, Prometheus, ele, que criou o homem, está abençado em servidão para os corpos negros. Nós crescemos fortes, nos preços de sangue, Bidendo o nosso tempo até que nós nos chamamos de volta para o mundo em cima, para o enxergar! Você não aconteceu nada mais melhor no caminho de baixo. Nós já nos derrotamos uma vez. Não há muita glória em me derrotar de novo. Eu encontrei o meu poder perfeito. Depois que você cai debaixo do meu espelho, eu vou deixar você perto de Prometheus, para que os cães possam fechar em você também. Segui, Dokam. Agora você está admirando ela. Você vai ver quem está aqui! Pode meter porra... Ih, cara, eu vi esses caras para atrapalhar também? Caramba! Cara, eu lembro que a gente tinha que... Um doco, né? Ou um doco? Eu lembro que a gente tinha que se defender dele, porque ele... É um pouquinho xarope de lutar. Quase que eu perdi a luta. Eu e o Achilles juntos, perdeu. Vamos lá pegar ele. Tem você aí, Airpliss. Eita, caramba! Deixa eu ver se eu pego. Não, rapaz! Nem estou vendo quem eu estou abatendo. Cadê o Dokam? Cadê ele? Ai, mas é ruim. Um pouco mais. Cadê? Ah, ele aqui, ó. Tá, pega ele aqui, mano. Eita ele. E foram que a gente... Vou matar esses guardas primeiro. Pera aí. Ah, vem para a pedra. Isso pra mim. Aê! Viu como melhorou? Vai lá, Achilles. Pega lá. Eita bagaça! Cadê? Ah, ele se defende, ó. Ele espera abrir a guarda. Isso, calma. Segura, segura, Achillesão. Segura, segura. Aqui, parla desse cara aí, meu. Eu estou me atrapalhando. Ele quer tirar minha glória. Aí, ó. Aí, mais um, bicho. Faca do chapéu. É o mesmo esquema da arena. Eita, mas... Só que na arena não tinha esses bichos, né, meu? Botinha, nem me lembro agora. Aê! Quebra, Erblus. Quebra, quebra. Aí! O escudo dele já era. Pera aí. Pera aí. Vou matar esse cara agora. Já era, já era, já era, já era. Deitou. Agora vamos matar esses bichos. Esses bichos é o seguinte. Eles não são... tão poderosos, né, mas eles atrapalham demais. Aê! Eita. Eita. Olha o Erblus como ficou. Ô, Erblus. Levanta aí, rapaz. Me ajuda aí, Erblus. Aê! Tudo bem com vocês? Tudo bem com os senhoritos? Porra, até o sangue do Erblus sumiu. Bom, vamos lá. Rapaz, até me perdi o rumo. Deixa eu ver. Eita ferra. Até me perdi o rumo pra onde a gente ia. Caraca. Nós viemos nesse templo aqui, não foi? Foi. A gente passou por aquele rio ali. E agora a gente ia pra cá. Deixa eu até pra se perder aqui, meu. Cadê? O Chate. Ah, o Prometeu mesmo. Você é o Prometheus, brother of Epimetheus. Epimetheus. Once long past. Now we'll begin to this cursed place. It's blood my own. Eu freed your brother from his bondage. E eu faço o mesmo para você. Epimetheus é livre. Por que você deve ser morto. Por que você deve ser morto. Por que você deve ser morto. A minha mão. Mas pelo seu desejo. E qual você deve ser morto, humano? Ah, claro que sim, Neno. Ah, claro que sim, Neno. Uma vez que eles são destruídos, meu sangue será purificado uma vez mais. Eu entendo. Humanos, eu lhe dei você vida e o fogo sagrado. Eu pedi um herói em volta de você. O que é isso? Eu saberia o nome do homem que me matou. É Jason. Jason. Meu nome, eu estou pronta. Jason. O trabalho das minhas mãos seja o instrumento da minha entrega. É a mesma coisa. Vamos libertar o Prometheus, né? O sangue dele é corrompido. Mas... Caralho. 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 É, matar um Titã não é para qualquer um não, né? É isso. Libertamos o... Prometheus agora. Bom, então os dois estão... Foram libertos, né? Tanto um Titã como o outro. Bom... Por aqui a gente dá um tempo. Vamos ver o que nós temos que enfrentar agora. E a gente vai ver isso no próximo capítulo. Fui, meninos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.